O jogo tem Libertadores com transmissão exclusiva na TV Tambaú. Às 9h15, o Flamengo enfrenta a LDU em um jogo decisivo, valendo a liderança do grupo. No grupo dos campeões, o rubro negro não tomou conhecimento dos adversários. Gol do Flamengo! Mas agora, a altitude de Quito vai ser um desafio à parte. LDU e Flamengo, daqui a pouco, tem Copa Comembol Libertadores, aqui no SBT. Boa noite e até amanhã.